Nós estamos aqui nos Ciamens porque a Promip está completando 66 anos, seu aniversário. E eu vou falar agora com a presidente da Promip, Tatiana Almada, que vai nos falar sobre a programação desta comemoração, tanto no Lar São José, quanto também aqui nos Ciamens. É uma programação muito especial, né? Tendo em vista que a Promip foi fundada no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Então, nós comemoramos duplamente o Dia das Crianças e o aniversário da Promip, que esse ano comemora 66 anos. Nós estamos comemorando nos Ciamens e o presente para os meninos foi um delicioso churrasco aqui, que nós também vamos cantar parabéns para eles. Estamos passando um dia muito especial com eles e desenvolvendo várias atividades aqui, de dinâmicas e tudo mais. Vamos comemorar no Lar São José também, com os pequenos. Nós temos pula-pula e bolo com sorvete, um lanche maravilhoso. E estamos aí também com o nosso almoço feliz, que será realizado no próximo domingo, no dia 16 de outubro, aqui na quadra do Ciamens. E aí, para toda a comunidade, vim celebrar com a gente. Estamos esperando vocês. E como será, para poder participar desse almoço, Tatiana, como será vendido o ingresso, quem paga e o horário que vai ser também? E nos fale também o menu, que eu tenho certeza que vai ter coisa gostosa. Aqui, o horário será servido de 11 às 14 horas, aqui na quadra do Ciamens. O valor do ingresso é apenas R$ 30,00, acima de 10 anos. E nós teremos aqui sorteio de vários brindes, serviço completo de bar, com venda de bebidas. E o nosso cardápio está uma delícia. Arroz com suam, arroz branco, frango assado, tutu, uma salada deliciosa, vinagrete. E ainda teremos frutas de abacaxi e laranja. Então, gente, vai valer a pena. As nossas cozinheiras são 10. E vai estar um ambiente aí super agradável em família. Nós temos aqui o parquinho, vamos estar com uma musiquinha. Vai ser um domingo assim, para a gente passar mesmo em família e ter um almoço aí bem saboroso no próximo domingo. Tatiana, e quem não puder ficar para almoçar, pode vir para buscar e levar? Pode sim, nós vamos estar entregando o Mermitex, tá? Então, vocês podem vir e levar a comida caso não queiram ficar aqui, tá bom? E aqui, liguem para a gente. A Roseli vai deixar aí o Pix da Promip também. A gente leva o ingresso até você. E será um prazer ter todos vocês aqui com a gente nesse dia. Liga! 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 Aqui é a Roseli Amorim para o Jornal da Onda.